Oi. 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 Como eu posso ajudar? Meu periquito tá doente. Ontem à noite eu tava olhando pra ele e vi que tinha saliva na minha mão, mas as aves não salivam nunca. Eu vi que a gente tinha que trazer ele aqui o mais rápido possível, porque não sou só eu, tem mais dois pássaros muito apegados a ele. Eles formam um bando. Ele salivou na minha mão. Era um líquido transparente, sem cheiro e assim que eu o vi, eu o separei do resto do grupo. Então eu resolvi trazer ele aqui só pra prevenir. Mas eu tô preocupada com o via. Quando um pássaro pequeno como um periquito vomita, isso pode ser algo bem grave. Ele perde líquido e pode ficar desidratado bem rápido. Tá. Ele tá muito bem. Obrigado. O coração e os pulmões parecem ótimos. Pode voltar. Pronto. Eu tô vendo que ele evacuou recentemente. É. Deixa eu observar no microscópio pra ver se tem algo estranho. Eu comprei os pássaros pra me fazer companhia. A gaiola deles fica no meio do meu estúdio. Aí eu abro aqui em cima e aqui embaixo. E eles saem, ficam voando. Eles gostam de brincar uns com os outros. Eu costumo ouvir muito R&B das antigas. E eles gostam de dançar e cantar todo tipo de música. Logo que eles chegaram, eu tentava colocar diferentes estilos musicais. E o preferido do via da GEL é aquela coisa swingada, estilo montau. Eles adoram os clássicos. E cantam e dançam. A GEL gosta de posar ali, ficar fazendo uns passinhos. Ela fica indo pra frente e pra trás, dançando, curtindo. Todos gostam muito de música. os outros estão muito preocupados com ele. Ele é praticamente o pai deles. Ele é um grande exemplo pros outros. É uma fonte de inspiração pra eles. Eu amo o Via. E eu tô muito triste por ele estar doente. Eu já coloquei na lâmina. Não estou vendo nenhum parasita. Então vamos ver se tem alguma bactéria. A coluna de bactérias está meio estranha. Tem alguns leucócitos. Muito bem. Bom, eu analisei a amostra. Tudo bem. E acho que o problema é que ele está com uma infecção intestinal. Tá certo. É o tipo de coisa bem comum. Eles nem sempre se preocupam com onde estão. Então, às vezes acaba caindo um pouco de cocô na tigela de comida. Então eu quero começar a administrar o antibiótico. Maravilha. É só pegar a seringa e encher até a linha vermelha. Tá bom. Muito bem. E depois esquichar na boca dele uma vez ao dia. Esta quantidade é pequena pra gente, mas pra ele é muita coisa. Então vá devagar. Só mais um pouquinho e pronto. Se os outros apresentarem qualquer sintoma, me liga e então eu passo o remédio pra eles também. Olha, muito obrigada mesmo. Dinandra, prazer te conhecer. Tchau, viu? Vai ficar tudo bem, filha. 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 Obrigado.